Só abre de noite, minha irmã, olha que linda Só abre de noite, a dama da noite Tem mais ali Tem mais ali na frente, aberta Ai, aquela de lá tá maior, eu acho Tá maior, calma, as duas Oi A dama da noite Que linda Estava esperando esse momento só Para gravar para vocês, minhas irmãs Aqui já é a pitaia Aqui já é a pitaia Essa é a primeira carga, o senhor Antônio disse Que ficou besta De antes de um ano Essas pitaia d'á Que aqui tudo é abençoado Boa noite, minhas irmãs Minhas irmãs, eu tô aqui do lado de fora do sítio Admirando a noite, a calmaria Olha só que silêncio Você só ouve mesmo Os sapos Os grilos É uma calmaria É uma gostosura, viu Olha, tô até de roupa de dormir aqui do lado de fora Quer dizer, roupa de dormir já toda lascada Porque essa roupa de dormir minha Do tempo que minha agora é gostosa Bem, bem velha E eu tô aqui assim Porque minha filha Só tem eu e a cal aqui A cal ali E eu Olha só que lindo Que beleza desse sítio Eu fico encantada Eu tô mostrando aqui a cal Que a gente plantou hoje Uns pezinhos de graxa Ali no pé da cerca Aí eu tô querendo plantar Uma planta bem bonita Aqui nessa entrada Porque a entrada principal É lá Mas a gente fez essa entrada aqui Porque É 100 metros de Né Aí eu Achei que Uma entrada só Era muito pouco Aí a gente fez essa entradinha aqui no final Mas Olha só Que lindo esse sítio Vamos colocar Uma gambiarra dessa de luz Lá do lado de lá Pra clarear Porque como vocês sabem A gente não tem Energia Né Aqui é tudo um breu As pessoas daqui Que passam por aqui a noite Que lá é a praia E as pessoas que passam por aqui a noite Até me agradecem Por esse pedaço ter energia Quantas pessoas Que furaram seus pneus aqui ó E eu tive que acudir ali em casa Carros já ficaram parados aqui Ônibus Né Aqui parado Pra fazer qualquer coisa Porque só tem essa claridade aqui E mais claridade nenhuma Minha irmã Nenhuma É um breu total Então eu tô sendo útil Não só pra mim Mas toda a minha comunidade Ó Se te apagar Essas luzes ali Né amor Resta o que? Só 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 escuridão Não sei por que não Eles não colocam Energia aqui nesse porte Tem um porte ali Tem outro ali ó Mas é Só de enfeite É assim mesmo Fazer o que né Olha que escuridão pra lá Bora amor Olha só A plantinha que a gente Colocou aqui também Hoje Ela fica tipo uma bananeira Sabe Fica bem bonita Ela na frente do sítio Isso aqui foi uma benção de Deus Né Esse mato aqui ó Fechando tudo Dá tudo que eu queria Minha irmã Eu vou te mostrar Uma coisa Extraordinária Perfeita né Que Deus faz Essa planta É tudo de mais linda Que linda Mas Esse privilégio A gente só tem De ver A noite E o dia Não dá mais pra ver Viu A dama da noite A pitaia A flor da pitaia né Só dá pra ver Agora de noite Amanhã o sol Ela Muxa Olha que lindo Olha que delicadeza Que delicadeza Tão gostoso Aí só fica gravado Mesmo na Na mente Ai meu irmão Meu sonho É colocar uma piscina Aqui desse lado Fazer um Uma Como é Uma área De churrasqueira Ali E colocar uma piscina Aqui Ô Jesus Amém Aleluia Aos poucos A gente vai sonhando E Deus vai realizando É linda essa casa Ai Quando eu olho Pra essa casa É exatamente O que eu queria Exatamente O que eu queria Exatamente E quando essas plantas Tiverem tudo grande Meu pai do céu Aí que vai ficar Um espetáculo Mais pitaia aqui Minha irmã E aí irmão Você acredita Que o jambo Já está Você acredita Amor Você viu Os botãozinhos Do jambo Ano todo O jambo Ano todo É Jambo Ano todo Bichinho Aosado Viu O que essa galinha Está fazendo Com esses pintos Aí meu pai Hã Vai dormir Minha senhora A casinha dela Ali Vai dormir Amiga Vai dormir Fia Vai Olha os filhos De tudo ali Repara Amor Vai dormir Menina Vai Eu peguei Esse travesseiro Que é pra botar Ela no ninho Da outra galinha O Antônio disse Que dá certo Quando essas plantas Minha irmã Tiver tudo grande Pense que vai ficar lindo Minha irmã Né não Lindo demais Lindo Aqui Essa parte aqui Essa planta Que está subindo Eu vou deixar ela Embaraçar todinha Nessa 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 coisa Nesse negócio E vou colocar Uma luz Isso aqui Isso aqui Vai ficar lindo Vocês vão ver Quando eu Eu estou esperando Só a planta Crescer Olha que orquídea linda Ela está no habitat Ela ama madeira Enchi de madeira E produtos da madeira Madeira Velha Velha E aí Ela está assim Nessa beleza Não sei o nome Dessa planta Mas o Antônio disse Que é sapato roto Vai subindo aí também Ah que boa Que boa que eu esqueci Lá Não foi Essa planta Linda Quem É mesmo Ela é valente Olha como ela Vem atrás de mim Sai fora Ela é muito valente Por isso que tu tem medo De pegar os pintos Né Ela é linda 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 Ela é linda